Bom dia gente, sem querer fazer propagandas aqui de empresas e tudo, mas eu não lembro o nome da pessoa que me fez a pergunta sobre essas ferramentas que mudam o ângulo, essas rosqueáveis de catraca, aqui ó, na verdade é uma catraquinha que tem várias posições, se ela é vantajosa ou não. Gente, eu sempre sou a favor de qualidade em ferramenta, porque qualidade em ferramenta tudo se resume à qualidade no trabalho também. Não que você não consiga fazer um bom trabalho sem a ferramenta, nada disso, tá? Mas eu acho que muitas vezes as ferramentas, elas além de auxiliar, acabam te explorando menos, te cansando menos, né? Eu acho que a gente também tem que pensar nisso. Essa ferramenta aqui ó, uma ferramenta de catraca, vou dar um exemplo aqui, porque foi isso que me perguntou. Vamos supor que essa ferramenta só seja assim, eu não consigo entrar com ela por lá, né? Porque alguma coisa tá, alguma parte da travessa, o que for, né? Eu não consigo chegar no amassado por aqui, eu tenho que chegar por aqui, agora por aqui, vamos supor que eu já consiga. Se eu estiver trabalhando somente nessa posição aqui, pra eu alavancar, né? Fica difícil, ela bate aqui ó, tanto alavancando por dentro aqui ó, quanto por aqui. Então quando a gente tem uma opção a mais, por causa da catraca dela, eu tenho a facilidade de mexer ela aqui ó. Então eu consigo fazer com que essa parte aqui ó, aonde você pega, ela não te atrapalhe. Isso daqui não somente na porta, isso aqui é, em qualquer situação que você consiga, que dê pra você usar essa ferramenta. Independente do acesso, o cabo dela aqui, a pegada dela, pode te atrapalhar. Mas pode ser que não, então isso daqui é somente uma hipótese. Não é que você precisa obrigatoriamente ter que ter a ferramenta, mas é uma opção, tá? É uma opção que te salva bastante. Infelizmente o preço dessas ferramentas não são baratas, são um pouco caras, tá? Caras assim, principalmente pra quem tá iniciando. Mas aquele que já é profissional, que já tem uma gama de serviço boa, eu acho que é uma ferramenta que vale a pena. Tem várias empresas que vendem esse tipo de ferramenta, que é de carro a traca, tá bom? Não é somente uma, são várias. Então, se você estiver pensando em comprar uma e acha que vale a pena ou não vale a pena, a minha opinião é que vale bastante a pena, tá bom? Não sei se respondeu a sua pergunta aí, tá bom? Se quiser saber alguma coisa a mais, quiser mais alguma informação que eu possa te ajudar, só me chamar aí, beleza? Valeu! Tchau, tchau!